A apresentação Uma Sociedade Viável de Peter Joseph em janeiro de 2023 na conferência Trailblazers de Mudança Sistêmica. Aqui ele expressa a linha de pensamento que requer para se alcançar uma sociedade viável. A apresentação é em duas partes. A primeira, uma visão geral de por que o atual sistema econômico baseado em mercado é inerentemente instável e deve ser mudado se houver qualquer expectativa de um futuro sustentável. E segunda, uma avaliação geral do que um futuro sistema econômico sustentável seria, com base em entendimentos modernos de saúde pública e o que a ciência básica de sustentabilidade nos ensinou. Junto à exploração de como uma transição pode se dar de onde estamos hoje para uma economia mais viável e manobrável. É a opinião desse autor que o sistema econômico de hoje se adaptou por um longo período de tempo do ponto central de inflexão da Revolução Neolítica, 12 mil anos atrás, e enquanto o sistema alcançou um grau de criação de riqueza e avanço social, ele o fez de maneira que não pode mais ser sustentada conforme as consequências negativas que agora surgem superam as consequências positivas. Mais a fundo, e como será abordado, a rota política tradicional para influenciar mudança social tornou-se agora marginalmente eficaz. Ela está às margens. Enquanto educação é crítica, juntamente à mudança de valores sociais, a democracia tradicional e lobby público de representantes governamentais para iniciar mudança institucional ou econômica parece estar prejudicada a tal ponto que tal processo não pode mais ser confiável ou se depender dele, ao menos não exclusivamente. Se precisará construir desde a base popular em si até chegar a um sistema paralelo interno de economia que possa ser estrategicamente expandido, efetivamente desinflando o sistema que temos agora, puxando as pessoas do velho para o novo, através de novos incentivos ativamente recompensados. No entanto, antes de começarmos, observe que a seguir é um resumo bruto. Certas proposições oferecidas não serão em muito expandidas devido à restrição de tempo, tanto no desenvolvimento quanto o fato de que uma explicação completa duraria muitas horas. Seguindo de trabalhos prévios, um livro será criado junto a um relatório aprofundado no tópico. Também estou no processo de desenvolvimento de um filme explorando ideias semelhantes e gostaria de oferecer a todos que assistem agora a esta apresentação uma cópia gratuita de meu livro de 2017, O Novo Movimento de Direitos Humanos, The New Human Rights Movement. Se quiserem entender um pouco mais sobre o assunto, basta me enviar um e-mail pelo meu site peterjoseph.info e enviarei por e-mail uma cópia em PDF. Então vamos começar. Parte 1. A anti-economia Em grego, a raiz da palavra economia significa gerenciamento de um lar. A maioria de nós prova desse pensamento estratégico básico quando trazemos bens do mercado, preservando e usando com eficiência tais mercadorias para que nada seja desperdiçado. O próprio conceito de economizar significa otimizar a utilidade do que compramos para obviamente reduzir a necessidade de compras no futuro, pois requer trabalho para obter poder de compra pelo dinheiro. Portanto, somos incentivados a conservar, ser eficientes e o mais sustentáveis que pudermos ser. Em total contraste, o Estado ou as macroeconomias funcionam da maneira contrária com os incentivos exatamente contrários. Como John Maynard Keynes enfatizou em sua teoria de demanda efetiva, o sistema de economia de mercado é baseado em consumo. Fecha aspas. O ponto de partida é demanda. É pelo consumo e, portanto, capacidade de agir na demanda comprando que o sistema se mantém vivo. Embora não faltem modelos complexos, clássicos e neoclássicos que buscam explicar a dinâmica interna do sistema de mercado, no nível mais básico, a economia simplesmente não funciona direito sem o movimento perpétuo de dinheiro. E quanto mais essa movimentação de dinheiro desacelera, quanto mais dinheiro para de trocar de mão, mais problemas surgem. E, portanto, contração da economia e todas as características que viemos a entender, com falência de negócios, desemprego e assim por diante. Em outras palavras, em contraste direto à nossa típica economia do lar, à nossa típica economia de casa, a base do sistema vai contra os princípios econômicos mais básicos de conservação, sustentabilidade e eficiência como características endógenas do sistema, como características dele. O ciclo, claro, é simples. Se as pessoas não compram, então empregos não podem ser criados para produzir os bens necessários. Se empregos não podem ser criados, então renda não pode ser ganha. Por mim e por você. Portanto, não tem poder de compra para continuar o ciclo. E, portanto, a economia se contrai, causando problemas e toda aquela história. Como analogia, a base do sistema funciona como o acelerador de um carro. A gasolina deve entrar perpetualmente no motor com consistência para manter o carro andando ou estável. Isso quando se pisa normalmente no acelerador. Enquanto pisar mais fundo acelera o carro, injetando mais combustível. O sistema de mercado requer esse combustível. Ele requer essa gasolina perpétua para sustentar os agentes. Mas, idealmente, o que prefere é constante aceleração. Em outras palavras, crescimento econômico. Posto de outra forma, a economia de mercado é um sistema baseado em escassez que ruma na direção de crescimento econômico infinito, em total contradição de intenções. E eu lhes asseguro que, se você tentar administrar a economia da sua casa com uma família, digamos, da mesma maneira, você deixaria de prosperar e rumaria rapidamente à pobreza. A própria estrutura e dinâmica do sistema que define a natureza endógena, a natureza de si, da economia de mercado, é diretamente oposta a todos os princípios básicos para sustentar uma espécie, a espécie humana, em expansão num planeta finito. Porque conservação, eficiência e sustentabilidade não são incentivadas, enquanto uso constante, desperdício, jogar fora, comprar mais e consumo, consumismo, são a base da economia em si e a trajetória mais potente de nosso avanço científico, que é fazer mais com menos. E numa parte aqui, surpreendentemente, quanto mais avançamos eficiência tecnologicamente, fazendo mais com menos, ou o que Buckminster Fuller chamou de efemerização, mais nós inibimos, na verdade, o sucesso interno da economia de mercado. Entenderam? Quanto mais eficientes, quanto mais conservamos e quanto mais somos sustentáveis, pior é para a economia. Bom, continuando. Devido ao tempo, eu não vou passar por todos os laços de retroalimentação que continuam reforçando a gravitação rumo a crescimento infinito. Mas deixem-me dizer rapidamente que há cerca de quatro. com a primeira e mais fundamental questão sendo o que acabou de ser falado, o que chamo de necessidade de consumo cíclico. Portanto, compra e venda constantes para criar empregos, para criar poder de compra. Como se uma pessoa cavasse uma trincheira tirando a terra, enquanto outra pessoa pega a terra e joga de volta na trincheira, para que a primeira pessoa tenha incentivo ou motivação de voltar a cavar de novo, num ciclo perpétuo de cavar e encher trincheira. O que não é uma analogia absurda, pelo que essa merda de economia é, na verdade. No entanto, a segunda coisa a se olhar é o sistema monetário baseado em dívida, onde dinheiro é criado por dívida. Juros são cobrados nessa dívida. E o dinheiro dos juros não existe na oferta de dinheiro, constantemente criando déficit, que tem de ser compensado provocando necessidade de mais emprego, consumo e crescimento, para que as pessoas tentem sair da dívida, o que, claro, apenas desloca a dívida para outra pessoa. Ou o fato que dívida, sendo a fundação de dinheiro, sempre significa que dívida deve ser assumida por alguém. Em paralelo ou correspondente à oferta monetária existente numa sociedade. Em outras palavras, para que exista um trilhão de reais numa economia, também deve existir um trilhão de reais em dívida. Enquanto alguns possam ter esse dinheiro como riqueza ou renda, a vasta maioria carrega isso como dívida ou responsabilidade. Essa pressão do sistema financeiro cria um incentivo perpétuo para se submeter ao sistema, para manter compra e venda correndo, numa busca sem fim para aliviar estresse de dívida pessoal que no final do dia, a nível macro, a nível de estado, é na verdade impossível aliviar, funcionando como um jogo de dança das cadeiras, literalmente. Agora, a terceira questão a abordar tem a ver com a própria natureza de autorregulação competitiva, no sentido de como uma dinâmica interempresarial força cada empresa na sociedade a se esforçar cada vez mais buscando acumulação de capital para que possa manter participação de mercado. Pode-se falar muito no assunto, mas que seja dito que esse básico arranjo competitivo força expansão econômica desnecessária, força empresas a terem de crescer devido à necessidade das economias de escala dentro das empresas para que elas se mantenham competitivas por meio de eficiência de mercado. Essa é uma falha fatal em se ter um sistema fundamentalmente baseado em concorrência, competitividade, dentre muitas outras falhas. E, finalmente, a quarta questão a ser abordada é a consequência sociológica de uma cultura saturada na ética de consumo. Conforme a Segunda Guerra Mundial, alguns podem se lembrar, consumo no Ocidente era considerado um dever cívico para ajudar a empregar o povo para apoiar o esforço de guerra ou o esforço pós-guerra, etc. Não é exagero dizer que houve uma transferência sociológica do que esse tipo de sistema requer para manter estabilidade, portanto, consumo e crescimento constantes, onde os próprios valores e ética das pessoas se tornaram parte desse requerimento. Materialismo, vaidade, status social são agora entrelaçados ao que nós chamamos de sucesso pessoal. E é um ciclo de retroalimentação sociológico horrendo, um ciclo de feedback sociológico horrendo, que cria um sistema de valores insustentável, que provavelmente só será superado quando a base do sistema for alterada e a cultura possa se reaclimatar. Ninguém precisa de um PHD em filosofia para entender o problema moral de pessoas obcecadas com desejos infinitos, materialismo e consumismo sem senso de limite, lutando para serem bilionários com mansões de 50 quartos e jatinho particular e com neurótico e errado isso é do ponto de vista de qualquer espécie que habita um planeta finito. Excesso não tem lugar no modelo sustentável. Minimalismo é o valor importante, juntamente à eficiência estratégica. Então, esse é o laço de retroalimentação 1 para estar ciente. O perpétuo impulso do sistema por consumo crescimento e finalmente a manifestação do desperdício perpétuo, o que é inegavelmente anti-econômico. O segundo laço a discutir em relação às falhas endógenas da economia de mercado, as falhas naturais do sistema de economia de mercado, tem a ver com desigualdade econômica de uma perspectiva epidemiológica. Desigualdade econômica com suas muitas ramificações é uma violenta afronta à classe baixa ou aos pobres em termos absolutos e relativos. Para aqueles não familiares aos resultados de saúde pública numa sociedade desigual, eu recomendo como estudo preliminar The Spirit Level de Richard Wilkinson e Kate Pickett. O que se descobriu é que quanto mais desigual uma sociedade for mais doente, mais agressiva e mais neurótica e insustentável, essa sociedade é. Deixa eu repetir essa de novo. O que a epidemiologia encontrou é que quanto mais desigualdade uma sociedade tem, mais doente, agressiva, neurótica e insustentável, ela é. permita-se pensar sobre o mundo e sobre o Brasil desta perspectiva por um momento e muito do circo que vimos e vemos pela história começa a fazer completo sentido. Vale ressaltar também que baixo status socioeconômico, pobreza e o desdobramento que tem vinculado certos demográficos à pobreza promoveram e promovem intolerância, racismo, xenofobia e outras qualidades que nada são senão negativas. Na verdade, se olharmos atentamente a movimentos de direitos civis e humanos pelo mundo, eles quase que exclusivamente giram em torno de pessoas tentando sair do opressivo estado de pobreza, lidando efetivamente com uma guerra de classes entre aqueles que tem e aqueles que não tem, entre proprietários e trabalhadores, colonialistas e vassalos e assim por diante. Essa gravitação rumo à hierarquia socioeconômica não é uma característica positiva da sociedade e, em última análise, altamente desestabilizadora. Uma que piorará em muito, em conflitos que geram tensões conforme a crise ambiental que vemos começa a se agravar. guerra, guerras, migração em massa, comportamento de gangue, terrorismo, crime em geral, todas essas características estão ligadas à desigualdade socioeconômica. De fato, nas palavras do pesquisador de Harvard, James Gilligan, um dos maiores especialistas em causas de violência, ele afirma explicitamente que a melhor coisa que se pode fazer para aliviar violência no planeta é reduzir desigualdade econômica. Dito tudo isso, a questão agora é o que causa a desigualdade? Se olharmos a teoria neoclássica, eles tendem a dizer que mudança tecnológica e as habilidades necessárias são a causa. A cultura pop e a psicologia pop também tem perspectivas de que, de alguma forma, estratificação social é embutida em nós como uma espécie de natureza humana. Essa intuição falha, advinda da análise de, digamos, chimpanzés e outros parentes primatas, na verdade, não se sustenta. E a história antropológica da humanidade é de grande flexibilidade, não de reações fixas. E aonde quero chegar é que desigualdade socioeconômica, a desigualdade econômica que vemos no mundo hoje, com os enormes diferenciais, os coeficientes Gini, as duas, três pessoas que têm mais dinheiro que outras bilhões e bilhões de pessoas juntas, é uma consequência de nada além da mecânica matemática da economia de mercado. Como matemáticos modernos vieram a perceber, mesmo que você dê a todos um campo de jogo igual e os faça com que comecem a negociar competitivamente, com concorrência, todos tendo a mesma quantia de dinheiro no início, o processo inerente ao aspecto competitivo inevitavelmente gravitará, ele levará o dinheiro da maioria para a minoria. em modelos propósitos pelo matemático Bruce Boghossian, que também é autor de um excelente artigo na Scientific American chamado A Desigualdade é Inevitável, sem nenhuma intervenção, a dinâmica do sistema sempre caminha rumo à oligarquia ou a um número bem pequeno de pessoas possuindo a vasta maioria da riqueza. esse tipo de trabalho é corroborado por diversos ângulos também, tal como Capital no século XXI de Thomas Piketty, aonde ele chega à mesma conclusão por um ângulo diferente, que o sistema caminha rumo à desigualdade por natureza. Então, o que temos aqui é uma economia que força vastas diferenças na riqueza e renda das pessoas, independentemente de sua fortitude, talento e habilidades, que significa no sentido mais amplo, que o sistema vai fazer o que faz de qualquer maneira, independentemente das nuances e diferenças entre as pessoas, comportamentos competitivos, inovação, dedicação e assim por diante. Agora, esse é o segundo laço de retroalimentação a reconhecer ao considerar a natureza endógena destrutiva de mercados. endógena é tendo uma causa que se encontra dentro do próprio corpo, no contexto aqui, dentro do corpo do sistema econômico em si. E assim, como no primeiro laço, com respeito à falta de sustentabilidade ambiental, a nossa tradição diz, bom, a gente só tem que decidir pela política, votar nos melhores candidatos, fazer lobby no governo, criar ONGs, fazer mais legislação, mais instituições, mais protocolos, que no final eles desejam endireitar a trajetória, só que por manivela. Alguns talvez lembrem a famosa citação de Stafford Beer, abre aspas, um sistema viável não precisa de controles, fecha aspas. E podemos qualificar a integridade ou viabilidade de um sistema por quão equilibrado e autorregulado ele é sem necessidade de intervenção externa. E eu indico isso em prefácio da próxima sessão, porque se você olhar o que o sistema faz endogenamente, por si e de si mesmo, naturalmente, ele ruma contra quase tudo o que precisa fazer para manter viabilidade no ambiente em que existe. Em minha opinião pessoal, eu não penso que se possa criar um sistema ainda menos viável que o que esse sistema faz inerentemente. E isso me traz ao terceiro e último laço de retroalimentação destrutivo desta sessão, que vou simplesmente chamar intervenção sabotagem. Como analogia, imagine uma máquina a vapor clássica e o seu regulador watts. Como a parte o regulador watts que é também chamado governador watts é um dispositivo que reduz a velocidade de uma máquina automaticamente com base na gravidade. Se a máquina começa a correr muito rápido, ele corrige para estabilizar. Eu deixei um link na descrição deste vídeo de uma explicação de um minuto pelo próprio Stafford Beer excelente explicação diga-se de passagem do que é esse dispositivo se alguém quiser saber. E note sistemas verdadeiros não precisam de regulação eles se auto-regulam. Continuando a analogia imagine uma máquina a vapor clássica e o seu regulador watts o regulador watts é projetado para receber feedback do motor a fim de manter estabilidade da velocidade mas e se o motor de alguma forma fosse consciente e tivesse agentes que por qualquer motivo não tivessem interesse em tal estabilidade então o que fizessem é interferir no processo removendo a capacidade de controles de correção isso pode parecer uma analogia trivial mas isso é efetivamente o que vemos na sociedade hoje interesses investidos recompensados pelo sistema de mercado portanto a porcentagem mais rica na sociedade a que detém renda e riqueza também são aquelas que detém mais influência e poder quando se trata de operação social e a noção de mudar fundamentalmente o sistema que as recompensou tão fartamente representa uma profunda reação protecionista de autopreservação nós vemos isso na política geral de lealdades no constante puxa empurra da esfera política a transição de keynesianismo para a ergonomics ou a economia de oferta trouxe produtores donos de negócios e efetivamente os proprietários a verdadeira classe alta como a prioridade com o público consumidor comum e os trabalhadores como secundários enquanto nós gostamos de acreditar que as pessoas pensem de forma inteligente e objetiva frequentemente elas vão na direção do que as recompensa operacionalmente a esmagador influência de interesses investidos nessa sociedade recompensados por nossa economia endogenamente corrupta representa uma imensa e contínua barreira contencido por literalmente milhares de anos no interesse de mudar o sistema para ser sustentável porque para fazer isso é preciso aliviar os mecanismos que reforçam riqueza e poder enquanto ao mesmo tempo as suposições sobre a natureza moral de mercados foi absorvida pela cultura a um grau que grande medo existe de qualquer coisa contrária a dinâmica de mercado livre a ascensão do comunismo por exemplo serviu como notável bicho papão aonde mesmo tentativas modestas de regular a sociedade para redistribuir a riqueza são recebidas com acusações de que de alguma forma entraremos num pesadelo totalitário e o único refúgio seguro é lealdade a princípios de mercado livre então tem essa e a terceira questão a considerar sobre o assunto é simplesmente a rotina diária que a pessoa comum é forçada a viver na sociedade baseada em escassez vivendo de salário a salário como a maioria e portanto o estresse da sobrevivência força a falta de iniciativa conforme as pessoas são informadas de que precisam andar com as próprias pernas para ganharem pelo quanto trabalham e outras frases sem sentido que ainda capturam o zeitgeist a própria pressão diária da existência de curto prazo para a maioria das pessoas reduz a probabilidade de querer fazer onda mesmo que signifique destruição previsível no longo prazo então quando se combina o condicionamento cultural e a tendência de se preservar poder a probabilidade do tipo de mudança sistêmica necessária para aliviar a vasta gama de trajetórias negativas que nos encontramos agora parece cada vez mais magra de fato há boas evidências psicológicas e sociológicas para concluir que quanto mais tensas as coisas fiquem no futuro mais egoístas mais tribalistas mais intolerantes as pessoas ficarão o que é o contrário de qualquer tipo de despertar sobre as verdadeiras falhas do sistema portanto um processo diferente deve ser considerado ao menos em conjunto a ação política comum o que nos traz a parte 2 da apresentação projetando mudança de sistema no interesse de saúde pública e sustentabilidade quais são os requisitos de bom senso a uma economia viável primeiro fisicamente devemos ter equilíbrio dinâmico com o ambiente não usar mais recursos num período de tempo do que possam ser igualmente regenerados nem sofrer perda de biodiversidade crises de poluição e outras questões óbvias isso significa que gerenciamento científico de recursos deve ser explícito não simplesmente marginalizado como a economia de mercado faz gestão de recursos sustentáveis tecnicamente deve ser embutida no modelo em si na busca de maximizar design estratégico e eficiência daí o verdadeiro economizar de economia em segundo o sistema deve ser estruturalmente não competitivo e atenuar hierarquias processos econômicos colaborativos provaram ser muito mais estáveis e eficientes e qualquer declaração de defesa dizendo ah mas a concorrência guia a inovação que é uma resposta clássica omite que o faz por todos os motivos errados e também gera desperdício extremo conflito humano e opressão social através da estratificação socioeconômica competição econômica como vemos na selva deve ser um último recurso a qualquer economia civilizada não sua base em si que é o que temos hoje e número 3 de forma similar o sistema deve ser focado na abundância não baseado em exploração de escassez que é o que a economia de mercado faz hoje desautorizando abundância que causa aumento de alívio de estresse e melhora de saúde pública é uma percepção preocupante entender que a abundância de qualquer coisa tal como água por exemplo é na verdade uma característica negativa quando se trata do sucesso interno de mercados abundância não tem valor de fato quanto mais problemas existem no mundo incluindo escassez mais ação econômica é gerada em reação em outras palavras mais negócios por dinheiro são gerados para tentar prover a solução e se você olhar com atenção quase nada se resolve mas aceita-se um modo de conviver com o problema como AIDS covid ebola mortes no trânsito energia que não é renovável quando o petróleo já está com os dias contados e guerra que se tornou claramente um negócio a economia de mercado de fato prospera não em resolver problemas mas em tratá-los para que possam ser explorados para empregos e renda não há modo mais fácil de se falir uma economia de mercado do que introduzir abundância agora essas questões básicas cobertas e há outras mas digamos só por agora que em suma nós buscamos uma economia de hierarquia atenuada focada em abundância não competitiva com gestão estratégica de recursos e design organizados em torno do equilíbrio dinâmico o objetivo é maximizar saúde pública sendo sustentável ao longo das gerações muito simplesmente e baseado em evidências agora com esses objetivos em mente como passamos do sistema existente edificando o sistema futuro construindo o sistema futuro bem como afirmado antes nós assumimos nós supomos que o ativismo político tradicional o que 99.9% das pessoas fazem hoje não irá funcionar apelar a corporações e legisladores pode surtir algum efeito e deve ser buscado junto a educação pública mas se trata de persuadir fazendo não exigindo que outros tomem ação no poder então consideremos um modelo grosseiro de transição primeiro não podemos ir do ponto A ao ponto B sem atributos compartilhados entre os sistemas que podem ser alavancados algo deve conectar ambos sistemas com o mecanismo de transição como será abordado no momento dentro de nossa evolução baseada em mercado certos elementos surgiram que na verdade se contradizem com a integridade interna desse sistema atual e ainda assim ganharam popularidade essas contradições na verdade apoiam o novo sistema e portanto podem ser exploradas para alavancagem segundo tais mecanismos de transição devem ser parte integrante do novo sistema conforme escalabilidade em escalas em outras palavras o aspecto compartilhado deve ser definidor em relação a operação do novo sistema não secundário idealmente servindo como base a qual outras características econômicas relacionadas podem ser agregadas ao longo do tempo e terceiro conforme o novo sistema é erguido ao longo de tais pontos de transição alavancados o processo deve ser fundamentalmente antagônico ao sistema antigo num esforço para murchar a relevância e funcionalidade do sistema antigo não serve muito propósito se houver um sistema paralelo de economia que não representa ameaça real alguma à sobrevivência do sistema existente tem de haver coerção e pressão fundamentais embutidas nos mecanismos da estrutura em desenvolvimento incentivando as pessoas a se juntarem ao novo sistema enquanto o antigo continua a esmorecer agora nessa próxima e última subseção falaremos sobre dois níveis disso primeiro atributos econômicos atualmente existentes embora estruturalmente limitados pelo sistema existente podem tornar-se integrais na organização da nova economia e segundo quando se trata da transição na fase mais preliminar os engajamentos populares que se sobrepõem nesses atributos econômicos também já existentes no sistema como bibliotecas de ferramentas ou bancos de tempo embora bem estruturalmente limitados e restritos podem servir como estágios iniciais de engajamento público no primeiro ponto esta é uma figura do quinto capítulo do livro o novo movimento de direitos humanos apresentando cinco transições econômicas integrais a nível de sistema como apenas descrito 1 automação 2 acesso 3 código aberto 4 localização 5 retroalimentação digital em rede feedback cada um desses não apenas contradiz os incentivos da estrutura de mercado atual como também são mecanismos econômicos mais eficazes para alcançar maior eficiência e produtividade ao mesmo tempo que promovem maior igualitarismo e igualdade primeiro temos automação automação é um desafio substancial ao modelo de trabalho por renda na base dos mercados existe pouca razão para não esperar que trabalho humano seja continuamente substituído pela máquina não só porque é mais produtivo mas pelas lentes do mercado são cada vez mais baratas que trabalho humano à medida que avançam a empregabilidade humana se tornará continuamente inversa à produtividade como já ocorre em muitos setores hoje isso quer dizer que quanto menos gente tem trabalhando mais se produz e além disso automação não é apenas uma contradição do modelo de trabalho por renda ela também desafia a suposta a dita escassez enquanto gerenciamento de recursos deve sempre ser estrito a capacidade da automação em atender necessidades humanas e portanto gerar abundância relativa além dos métodos atuais não deve ser restrita a capacidade de abundância da indústria desde a revolução industrial em 1700 foi impulsionada quase inteiramente por automação em contraste a restrições atuais automação que produz abundância e economiza trabalho é algo a ser acelerado automação estratégica não é apenas mais eficiente ela é mais produtiva e mais humana e aspectos econômicos futuros logicamente devem aceitá-la plenamente e não combatê-la afastando-se do sistema de trabalho por renda o segundo atributo é acesso acesso ao invés de propriedade que significa distanciar-se de propriedade universal favorecendo métodos compartilhados como é o caso na suposição universal de trabalho por renda na estrutura de mercados propriedade e posse são igualmente definidores e enraizados enquanto podemos entender o uso de certos itens como um laptop sendo bem pessoal a tradição geral de propriedade é cada vez mais inútil e impraticável em muitas áreas do ponto de vista de eficiência a ideia geral de todo mundo possuir um de tudo é irracional em termos de sustentabilidade e praticidade muito poucos bens são utilizados de modo consistente ao longo do tempo com alguns bens como carros durmentes a maioria do tempo em média um carro fica estacionado 80% de sua vida útil parado embora certas tradições de compartilhamento existam tal como a biblioteca elas são exceções o que é frequentemente chamado de economia de compartilhamento hoje de fato é somente uma economia de aluguel mas é uma melhoria assim como a sociedade hoje idealiza carros autônomos servindo como táxis ou ubers no futuro onde as pessoas não precisam possuir seu próprio carro obtendo o acesso conforme necessário é importante lembrar que também se trata de economizar recursos industriais reduzindo a pressão na terra e outros fatores econômicos pela qual essa gravitação a acesso deve ser estendida a tudo sempre que possível também vale notar que o benefício social também se estenderia a aumento de igualitarismo com mais gente tendo acesso a coisas que antes não podiam possuir o objetivo de um futuro sistema mais sustentável seria criar abundância de acesso ao maior número de bens e serviços possíveis trabalhando para gerar redes dinâmicas novamente se vê as sementes disso como compartilhar de viagens airbnb e etc no que foi grosseiramente denominado consumo colaborativo e de novo esse interesse precisa ser ampliado desafiando o estrito sistema de propriedade que vemos hoje que é inerentemente perdulário e elitista o terceiro atributo é a incorporação de contribuição open source tornando todas as informações industriais e científicas disponíveis gratuitamente alguns se referiram a isso com o cultivo dos collaborative commons como abordarei no momento serve como estrutura pela qual desenvolvimento de produtos futuros e projetos econômicos podem florescer idealmente eventualmente substituindo corporações e negócios em si que dia será embora haja o bom senso que ideias devam ser compartilhadas porque mais mentes são melhores do que uma se estrategicamente organizado a economia de mercado não gosta disso e vai contra explicitamente atrás do escudo de preservar propriedade intelectual particular em prol de renda e lucros futuros dos proprietários isso inibe profundamente desenvolvimento intelectual enquanto atualmente haja de fato uma comunidade de pioneiros open source como aqueles que desenvolveram o linux há muito tempo atrás também tem essa restrição fundamental que os limita que precisa ser superada em transição aonde código aberto se torna norma não exceção o quarto atributo é localização que é bem direto em contraste a globalização localização trata-se de recuperar eficiência reduzindo assim desperdício produzindo localmente o máximo tecnicamente possível simplificando a cadeia de abastecimento extração produção distribuição e reciclagem devem ser sujeitos ao design em si se organizar na maior proximidade de determinado agrupamento populacional parece bom senso porém hoje devido a eficiência de custos recursos e exploração de trabalho comodidades e bens percorrem o mundo inteiro desnecessariamente o prato de comida americano comum viaja cerca de 3 mil quilômetros antes de pousar na mesa de alguém lá é absurdo importar morangos do Brasil quando se pode produzi-los localmente através de métodos agrícolas avançados portanto organização macroeconômica precisa ser estrategicamente ligada a necessidades de determinadas regiões localizadas em esforço de reduzir desperdício e o quinto e último atributo abordado nesse contexto em termos de características transitórias a serem ampliadas como parte integrante da estrutura da nova economia network de feedback digital retroalimentação digital em rede o melhor exemplo disso é popularizado hoje como a internet das coisas é sobre tecnologia de rede para otimizar fluxos de informação e desnecessário dizer mas feedback ativo é essencial ao entendimento econômico adequado e seu desdobramento saber o que acontece quase em tempo real permitirá rápida consciência de problemas econômicos e também compensa um debate de longa data mais popularizado pelo economista austríaco Ludwig von Mises em sua obra Economic Calculation in the Socialist Commonwealth cálculo econômico e a comunidade socialista que pasmem se sustenta hoje argumentando que a dinâmica de preços através de comércio cria informações que simplesmente não podem ser obtidas de nenhuma outra forma sobre preferência pública oferta e demanda valor e etc esta é uma suposição bem antiga e arcana a tecnologia moderna permitirá que a sociedade se afaste da dependência de preços e em muitos casos à medida que a abundância for gerada na verdade para longe de comércio em si não existe razão para negociar numa condição de abundância geral e só para deixar claro nós não falamos aqui de abundância utópica falamos de superação estratégica na produção de demandas existentes de uma determinada população regional e por extensão da população global devido ao feedback a retroalimentação por meio de gerenciamento econômico estratégico em rede em tempo real por retroalimentação podemos facilmente descobrir o que acontece o que é necessário o que precisa ser corrigido e assim por diante na verdade exatamente da mesma forma que sistemas modernos de estoque de produção de empresas fazem todo dia mesmo que seja apenas internamente e de maneira mais milpe como a amazon agora com esses cinco atributos apresentados deve ficar mais claro que o que buscamos aqui é um sistema principalmente sem mercado desnecessário dizer que como enfatizado anteriormente dadas as falhas do sistema fundamentalmente isso quer dizer que mercados não existem de forma alguma não necessariamente eles seriam simplesmente usados em circunstâncias mais extremas de escassez bom seguindo em frente e antes de concluirmos essa apresentação com uma das áreas de foco mais subjetivas e difíceis conforme pensamos num sistema escalável que possa ser edificado do zero para substituir a economia atual eu gostaria de comentar sobre o lado de pesquisa e desenvolvimento dessa busca como mencionado há pouco design colaborativo de código aberto se organizado adequadamente fornece um método para substituir as instituições de negócios como as conhecemos assim como colaboradores se uniram para projetar o Linux um sistema operacional muito popular e estável que é de código aberto colaboradores também podem se unir para projetar qualquer coisa especialmente agora com avanços na engenharia auxiliada por computador sistemas CAD projeto auxiliado por computador assim chamados computer aided design avançaram a tal ponto onde inteligência artificial propriedades físicas e outros elementos são incorporados para auxiliar no design do produto não é difícil imaginar um sistema online de engajamento que permita as partes percorrerem o design de um determinado bem tal como um carro ou um laptop ou um celular ou qualquer outra coisa com o surgimento da inteligência artificial como vemos crescendo rapidamente hoje o que se pode esperar é que bom design comece a surgir como um processo semi-autônomo seres humanos não vão mais ficar sentados tentando montar digamos um automóvel parte por parte ao invés disso inteligência artificial irá digerir as informações de engenharia e será capaz de produzir modelos preliminares com base nos objetivos dos programadores como alimentados no computador dali aperfeiçoamento pode ser feito num ambiente colaborativo de código aberto então em conjunto ao que descreverei a seguir sistemas online precisam começar a serem desenvolvidos agora que emitem ou usem esse processo em qualquer forma mínima que seja embora tenhamos exemplos semelhantes como github a noção de expandir design colaborativo em redes avançadas de código aberto com assistência de inteligência artificial é primordial enquanto esse desenvolvimento omite como acesso a recursos será obtido no atual mundo de propriedade particular de hoje o exercício em si prova o potencial de qualquer modo muito mais pode ser dito nesse engajamento e iniciativa educacional incluindo o que acontece debaixo do capô de tal programa para garantir protocolos de sustentabilidade manter equilíbrio dinâmico e outros filtros se preferirem que deixe para discutir outra hora agora assim como temos características econômicas emergentes em contradição com a lógica fundamental e incentivos de mercados que podem ser explorados e aproveitados para capacitar um novo sistema temos também processos e iniciativas populares que existem hoje em forma micro as quais idealmente podem ser expandidas e amplificadas rumo ao mesmo fim é interessante ver como por todo o mundo ao longo do tempo bolsões de pessoas vão contra a base de mercados de várias maneiras mas não tem um elo entre elas é desesperador bibliotecas de ferramentas ou bibliotecas de acesso sistemas de créditos mútuos bancos de tempo lojas livres de embalagens comunidades de lixo zero produções coletivas comunidade de código aberto de distribuição grátis comunidades de design descentralização peer to peer e muitas outras ideias contra mercado persistem em pequenos bolsões separados e muitas dessas práticas contém um ou mais dos atributos que acabamos de falar com relação a automação acesso código aberto localização retroalimentação digital em rede a um grau ou outro portanto não é impossível considerar como tais práticas podem ser estrategicamente organizadas como um sistema de transição onde as pessoas começam a se envolver nessas redes não baseadas em mercado para necessidades econômicas conforme o sistema se expande num sistema paralelo maior eventualmente substituindo o antigo se feito estrategicamente bem o bastante nessa fase do meu próprio trabalho juntamente a restrições de tempo nessa apresentação eu não vou entrar numa exploração completa disso mas é suficiente dizer que com um plano adequado eu acho que esse é o melhor caminho ao menos que eu consiga pensar para levar as pessoas de forma incremental para fora da desestabilizadora estrutura do sistema de mercado corrigindo o curso emergindo num novo sistema mais sustentável por exemplo a criação de um banco de tempo pode inicialmente servir como forma de trocar trabalho de forma primitiva criando digamos um sistema de crédito baseado em blockchain que não possui nenhum dos atributos do sistema monetário existente nós não falamos de bitcoin aqui tal sistema de crédito teria unidades intransferíveis e sem valor variável para aqueles familiares a bancos de tempo como praticados é importante entender que eles são bem grosseiros nessa fase o desenvolvimento pode ser feito em torno da utilidade comum para criar mais divisibilidade entre as unidades de tempo de modo que diferentes formas de trabalho possam encontrar trabalho paralelo sem objeções em outras palavras sem o problema de diferenciais de valor ah essa pessoa cortando grama fazendo a mesma habilidade de quem programa computador e tal aquela história portanto sistemas de banco de tempo podem não apenas servir como mecanismo para troca direta de tempo entre as partes tais créditos podem também ser usados para obter acesso de outros meios como bibliotecas de acesso programas comunitários de alimentação coletivas de produção sistemas de compartilhamento de transporte meios de comunicação e assim por diante enquanto me desculpo pela imprecisão disso tudo vamos dar um exemplo em relação a uma produção coletiva como a chamam e serei o mais realista possível nessa descrição supondo que ainda estamos no modelo de transição onde propriedade particular de recursos mundiais e meios de produção em geral ainda é norma que exige dinheiro para obter terra maquinário de capital e assim por diante como muitos são familiares coletivas de negócios existem esparçamente pelo mundo a ideia de empresas pertencentes a funcionários por assim dizer existe há muito tempo no entanto esses negócios ainda competem com o mercado externo com empresas não comunitárias no ambiente de livre mercado e portanto embora possam ser igualitárias internamente elas são exatamente o mesmo que uma instituição como outras empresas externas portanto coletivas de negócios como praticados são de pouco uso de transição em geral são apenas velhas ideias socialistas mas se modificarmos isso no que podemos chamar de coletivas de produção coletivas de produção não competitivas dado que negócios de mercado como conhecemos não são relevantes para a economia futura podemos imaginar que uma espécie de clube seja organizado em torno da produção de produtos coletivos portanto as pessoas não compram com dinheiro o que é produzido mas contribuem a produção coletiva diretamente ou por créditos obtidos no sistema de banco de tempo ganhando os frutos da produção como uma comunidade que subscreve ao sistema e como a coletiva obtém a maquinaria terreno e edifício bom isso sem dúvida requer investimento preliminar por pessoas afins usando moeda fiduciária habitual mas uma vez superado juntamente a outras questões administrativas como impostos a organização da coletiva de produção não usa nenhuma dessas ferramentas é separada dos incentivos e procedimentos de mercados essa angariação de recursos monetários tradicionais serve como transição que afeta investimento na comunidade que não usa mais esse sistema uma vez estabelecida alguns argumentam isso ser improvável mas as pessoas doam enorme quantia de dinheiro todo ano a várias causas sem expectativa de retorno em centenas de bilhões de dólares eu pessoalmente acredito que uma vez a infraestrutura desse tipo de coisa esteja configurada e as opções lá muita gente vendo a natureza cáustica do sistema atual estarão dispostas a investir seu capital financeiro em coletivas de produção não baseada em mercado e retornos financeiros entendendo que os frutos sendo criados é um serviço comunitário eu sei que eu certamente entenderia isso considerado uma vez que temos esse bolsão de infraestrutura uma pessoa ativa na rede de bancos de tempo poderia participar ativamente dos aspectos de produção dessa coletiva recompensada não por dinheiro mas pelo coletivo o clube obtendo acesso aos frutos o objetivo é que com o tempo à medida que a eficiência aumenta a necessidade de crédito se torna cada vez menor a funcionalidade da coletiva de produção começa a se sustentar pelo engajamento da comunidade e tecnologias cada vez mais avançadas particularmente automação e outros parâmetros de eficiência não é inconcebível por exemplo que um sistema agrícola vertical produzindo produtos possa ser financiado e construído em uma comunidade local com pessoas o bastante para administrar o sistema por créditos beneficiando desses créditos ou dos frutos do sistema em si enquanto a comunidade em geral acessa esses recursos que agora são grátis num ambiente de custo marginal cada vez mais zero agora eu peço desculpas mas paro por aqui eu concluirei dizendo que tal rede comunitária de desenvolvimento preliminar se transformaria num aplicativo de smartphone com todas as instituições paralelas acessíveis e conectadas em rede estrategicamente na direção dos objetivos que expressei em termos de educação nesse estágio primitivo tal aplicativo também pode ser simulado até que as instituições se manifestem dando as pessoas a sensação do que seria se envolver de tal forma a meta final claro ser um processo de transição por meio de expansão do envolvimento comunitário através de tais sistemas paralelos que eventualmente transcendam o antigo e destrutivo sistema ao longo do tempo meu nome é Peter Joseph espero que este tipo de exercício de pensamento inspire outros a considerar tal programa conforme todos trabalhamos juntos para descobrir como vamos sair desse atoleiro que nos encontramos atualmente obrigado por seu tempo e até a próxima e até a próxima